Poderosa oração da manhã de transformação interior. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde é de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amados irmãos, eu os convido para rezar comigo esta oração da manhã, aos pés de Jesus, vamos experimentar toda a misericórdia de Deus em nossa vida, vamos clamar a graça de Deus neste momento sobre o nosso coração, deixar estas águas puras e vivas do Espírito Santo lavar nosso coração por completo. Que o Espírito venha iluminar cada cantinho escuro da nossa alma, cada cantinho do nosso coração, para que, uma vez iluminado pela luz do Espírito Santo, o nosso coração não mais fique envolto de trevas. Vamos pedir ao Senhor que venha em socorro de cada um de nós, e que nesta manhã Deus possa agir poderosamente na nossa vida, abrindo todas as portas, portas que estavam fechadas. O Senhor está abrindo oportunidades, o Senhor está criando oportunidades para você, para a tua vida, abra o teu coração neste momento, deixe a graça de Deus te envolver, deixe os milagres do Senhor envolver o teu coração, e que agora neste momento, você já possa experimentar o toque poderosíssimo de Jesus Cristo, a mão gloriosa do Senhor realizando maravilhas dentro da tua casa, no seio da tua família. Que neste momento de oração, já possamos experimentar os milagres do Senhor em nossa vida, reza junto comigo, entregando o teu coração ao Senhor, com fé e confiança, para que nenhuma porta continue fechada, para que todas as portas se abram em nossa vida, para que nós possamos, amados irmãos, receber do Senhor toda a graça do céu, toda a bênção reservada para nós, o anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amados irmãos, ouça essa palavra do Apocalipse de São João. Deus está falando com você e ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Escreve isto, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de Teípus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar ponto, tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Por isso, meus irmãos, nós temos da própria palavra de Deus, o que precisamos para a nossa vida. Guarde a fé, guarde o nome de Jesus contigo, honre o teu Deus, mesmo na tua fraqueza, na tua pequenez e você verá se Deus não abrirá uma porta na tua vida, que ninguém poderá fechar. Reza comigo, Altíssimo e Poderoso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu clamo a Ti neste momento, para abrir as portas diante de mim. Ó Pai de amor, eu nada posso fazer a não ser confiar nas tuas potentes mãos, para abrir as portas que estão trancadas no meu caminho, pois eu já tentei abrir a minha maneira, com a minha força, mas nada consegui. Somente o Senhor tem a chave certa para abrir todas as portas em minha vida. Ó meu Deus de poder, veja o inimigo trancando as portas para que eu não passe, mas em nome de Jesus Cristo, que os teus cadeados e correntes sejam despedaçadas com o fogo do Espírito Santo. Ó Deus de Abraão, diz-á que Jacó ouve-me depressa, eu necessito das suas infinitas bençãos. Abre a porta da fé para que eu possa triunfar sobre o mal, com a fé, salto montanhas. Senhor abra essa porta para mim, abra Senhor as portas do emprego que eu tanto necessito, para que eu possa sustentar minha família, ajudar a Tua obra. Ó meu Deus abre a porta da palavra, para que eu possa entender os Teus desígnios e obedecer a Tua santa vontade, abra Senhor a porta da palavra para que eu possa anunciar o Teu santo evangelho a todas as pessoas. Querido Deus abre a porta das soluções dos meus muitos problemas, Tu és meu advogado, abra a porta diante de mim. Ó Deus maravilhoso, são muitos os que querem que eu não passe por essa porta, são muitas as pessoas que não querem que eu vá adiante, mas com a Tua força, com a Tua bênção, a Tua mão a me guiar, eu chegarei lá. Senhor só Tu abres as portas dos rochedos, do deserto. Eu clamo agora, vem me socorrer, abra Senhor a porta do livramento das dívidas, faça-me prosperar, para que eu possa cumprir com os meus compromissos, pois Tu és o dono do ouro e da prata. Nunca me deixe envergonhado, abra as portas das finanças para que o prospere meu Deus, abra as portas das oportunidades, não me deixe desanimar, ajuda-me a entrar por elas e nunca me deixe perdê-las, abra as portas da vitória, eu estou cansado meu Deus, pois eu sou pó, os meus dias são poucos sobre a face da terra. Quero bradar diante de Ti pelas portas abertas e louvar a Tua majestade gloriosa. Ó meu Deus maravilhoso, quero regozijar vitorioso, atenda-me urgente, estou aflito e necessitado, não tenho para quem correr para, quem socorrer, somente o Senhor, somente Tu meu Deus eterno, a quem eu dirijo essa oração, podes abrir as portas para minha vida ninguém, consegue fechar as portas que Tu abres, ainda que os meus inimigos façam de tudo para eu não entrar, eu não os escuto, escuto somente a Tua voz, me chamando e dizendo, pronto meu filho, a porta está aberta para você, entre e desfrute da Tua bênção. Senhor me auxilia na estrada da vida, dai-me visão como águia, para que eu possa ver longe as portas que agora o Senhor está abrindo, eu espero e confio somente em Ti. Ó Senhor eu creio nas Tuas mãos para escancarar as portas que estão fechadas, nenhum demônio pode impedir o Teu poder glorioso, nenhum homem pode atrapalhar as Tuas operações. Meu Deus és a minha canção, és tudo para mim meu Senhor, te dou graças, todo louvor, toda honra, toda glória, porque as portas já estão abertas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não sejas o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, e estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Partaloei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, se luz em minha mente, paz em meu coração, sabedoria em minhas decisões, e amor em minhas relações. Preciso de ti, somente tu és capaz de acalmar meus sofrimentos. Somente em ti tenho minha esperança depositada, somente em ti poderei encontrar um lugar para me proteger, e não dar lugar ao medo e às diferentes formas do mal. Muitos medos me atacam todos os dias. Por isso hoje, reconheço, diante de ti, que estou repleto de misérias. Recovo a ti, como meu amigo e irmão, para que me enchas de tua alegria, para que renoves esta força de esperança que levanta do chão aqueles que, confiantes em ti, buscam ajuda. Senhor, tu sabes que todos os vazios do meu ser só podem ser preenchidos por tua graça e tua presença. Meus medos, minhas preocupações, dores e confusões só podem encontrar solução e cura em ti. Sei que, com tua ajuda, poderei superar todos esses medos que não me deixam avançar. Move-me com teu Espírito Santo. Tu me acompanhas e me ajuda a enfrentar as circunstâncias que tremem meus joelhos. Eu me mantenho fiel a ti porque estou certo de que o Senhor não vai falhar. Toma minha vida, Jesus, toma minha mente e meu coração e faz de mim um fiel discípulo do teu amor. Tu me dás a certeza de uma esperança tranquila e cheia de gozo quando, em muitas ocasiões, teu Evangelho diz, não temais. Quem crê em ti jamais ficará desapontado e não haverá temor algum que faça a sua fé titubear. Quero deixar que te aproximes sempre de mim, quero viver em comunhão contigo por toda a minha vida. Que minhas faltas jamais me separem do teu amor, pois sempre busco o teu perdão. Todo medo que há dentro de mim se desvanece quando eu te aceito e minha boca é desconfiante. Creio em ti, Senhor meu. Toca o meu coração, cura-o, liberta-o do medo e das situações adversas que o deixam inquieto. És minha fortaleza e tenho certeza que teu amor e tua misericórdia não se separarão do meu espírito. Confio em tua promessa, confio em tua palavra, que me conforta. Quero que também me digas aquelas palavras de esperança que pronunciaste a Josué, sê firme e corajoso. Não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores, o Josué 1 9. Sopra, Senhor meu, sopra fortes suas bênçãos sobre mim. Bênçãos que trazem teu Espírito Santo, para que me ajudes a crer e a dar um verdadeiro testemunho de teu amor ao mundo, sem temores, sem medos. Move-me, Jesus, com teu Santo Espírito, que ele me acompanhe sempre em todos os meus desafios e naqueles momentos de desolação e tristeza que às vezes sinto e que me fazem incapaz de continuar a luta por dias melhores. Dá-me a força e o poder para vencer os medos e ficar livre das angústias. Guia meu coração e minha mente com o Espírito Santo, essa presença poderosa contida nas três pessoas que iluminam nossas vidas e nos tornam pessoas decididas e valentes na fé. Te amo, Jesus, e confio que, neste momento, tu estás quebrando todos os nós que me amarram à desesperança e, ainda que eu caminhe por sendas escuras, não vacilarei nem temerei, pois tua força e teu poder estão comigo e me enchem de confiança. Amém. No alvorecer da esperança, venho te pedir, Senhor, a paz que restaura os corações aflitos. Desejo a paz, que cura as feridas e tranquiliza as emoções agitadas das falas precipitadas. Cubra-me com o manto da serenidade, ilumina-me com a luz da bondade e acalma minhas tempestades interiores. Ensina-me, Senhor, a lição das flores que silenciosamente desabrocham espalhando a beleza da vida e o perfume suave da delicadeza sem nada pedir em troca. Que minha vida irradia a paz das manhãs e o acalento findar das tardes serenas. Que meu silêncio não seja apenas ausência de palavras, mas sim uma oferta de amor a ti. Fala, Senhor, através do meu olhar. Que lhes possam ver além das aparências, e que meus pensamentos de condenação se convertam em prece pela conversão para aqueles que antes de me roubarem a paz, já furtaram de si próprios a dádiva do amor. Que os ventos contrários da maldade alheia não ofusquem a beleza da caridade, que os espinhos do julgamento sejam professores para aqueles que ainda precisam aprender a graça de se deixarem florescer de bondade. Em tuas mãos, deposito minha esperança de ser para todos o que tu és para mim, uma fonte inesgotável de misericórdia na qual, agora, adentro para alvejar com teu amor minha alma aflita e cansada. Amém! Pai de amor e de bondade, aqui estou me colocando diante da tua presença, me colocando diante da tua luz. Da maneira em que me encontro, com tudo aquilo que trago dentro de mim, com as minhas feridas, com as minhas dores, com as minhas angustias, com a minha solidão, mas é desta maneira que me coloco diante de ti. Pois está a minha verdade e por mais que eu quisesse dizer que o meu interior está bem, o Senhor saberia que aí não estaria a minha verdade. E por isso eu começo este momento te louvando e agradecendo porque sei que me acolhes desta maneira, da maneira em que estou agora. Obrigado porque o Senhor não me rejeita, obrigado porque o Senhor agora não se preocupa com o que eu fiz de errado, porque agora o Senhor nem mesmo quer falar sobre o meu pecado, mas o Senhor me acolhe somente, e por isso eu te louvo e agradeço. Pois em ti eu sei que posso me entregar sem precisar fingir e disfarçar. Mas sei também que durante muito tempo eu estive preso ao pecado, estive andando por caminhos que o Senhor não estava e nem queria que eu estivesse, mas fui teimoso e egoísta, e andei por estes caminhos. Percebi que estes caminhos me trouxeram sofrimentos e desilusões, pois estes caminhos na qual trilhei foram me afastando cada vez mais da tua presença. Por isso quero te pedir perdão. Me perdoa, Pai, pelos erros conscientes que cometi contra ti, derrama sobre mim a tua misericórdia e compaixão, misericórdia de mim, Senhor. Quero lhe agradecer, ó Pai por Jesus, que se entregou e morreu na cruz por causa dos meus pecados, mas também morreu por causa dos meus temores, dos meus medos, e para me libertar de todo tipo de mal obrigado, porque pela sua morte Jesus, o Senhor quis restaurar toda a vida do homem e fazer de mim uma nova criatura. E Jesus quer me curar por inteira, o meu físico, o meu psicológico e o meu espírito. Ele quer sarar o meu coração por inteiro. Por isso o Senhor derrama sobre mim um novo amor e um novo batismo do Espírito Santo, para que pela tua graça eu possa ser curado e restaurado. Creio que tu és o mesmo de ontem, de hoje e de todo o sempre, e que da mesma maneira com que fez com Lázaro há mais de dois mil anos atrás, o Senhor pode fazer isso comigo hoje, me chamar para fora do túmulo, me dar uma nova vida, ressuscitar tudo aquilo que está morto em mim. Por isso o Senhor, traz toda a cura que necessito. Jesus pelo poder da tua graça volte à minha quinta e sexta geração, e quebre todo e qualquer tipo de laço que possa ainda estar me prendendo aos meus antepassados, à minha árvore genealógica. Corta toda a ação do mal e seus laços nocivos. Senhor Jesus, tu me conheces antes até mesmo do meu nascimento, antes mesmo da minha concepção o Senhor já me conhecia e me amava. Obrigado Jesus. Obrigado Jesus, porque também no exato momento que fui concebido ali o Senhor estava presente, ali os teus olhos já estavam voltados para mim, e ali o Senhor já me amava e eu lhe era querido. Se naquele momento na qual fui concebida houve algum tipo de manifestação negativa da minha mãe ou do meu pai por não estarem me esperando, ou por não quererem que eu fosse concebido, eu sei que ali o Senhor estava Jesus. Se minha mãe pensou em me abortar, se meus pais não estavam preparados para eu chegar ao mundo, eu sei que eu sou fruto da sua vontade e do seu amor Jesus. Muito obrigado. Se na minha concepção o medo, doenças ou qualquer força do mal, quer venha pelo sangue ou geneticamente me foi transmitida enquanto ainda eu estava no ventre da minha mãe, liberta-me agora Senhor e lava-me no seu teu sangue redentor, quebrando todo e qualquer tipo de julgo hereditário na minha vida. Se houveram dificuldade na minha gestação, se fui rejeitado, se minha mãe passou fome, sede, ficou doente, se a minha mãe sofreu alguma queda, passou nervoso ou foi até mesmo agredida pelo meu pai enquanto eu estava em seu ventre, estou pedindo que venha me curar de todos estes traumas. Se minha mãe se assustou enquanto eu estava no seu ventre, se minha mãe consumiu drogas, se embriagou, se houve no coração da minha mãe o desejo de suicídio, se ela passou situações de raiva, de ódio, e se alguma destas coisas me atingiram, hoje estou pedindo que o Senhor traga toda a cura necessária para a minha vida deste período em que eu estava no ventre da minha mãe. Me cura e me liberta, Senhor, pois sei que o Teu amor sempre me acompanhou. Senhor Jesus, revive comigo agora e passeia na minha história, em cada segundo dos meus primeiros anos de vida. Se neste período eu me vi separada dos meus pais por causa da morte de um deles ou até mesmo dos dois, se por consequência de alguma doença eu precisei ser separado do meu pai, da minha mãe, se por causa do meu nascimento houve situações de conflito na qual eu presenciei, se houve a separação dos meus pais neste período, se nestes primeiros anos de vida eu me senti sozinho porque éramos em tantos irmãos e eu não entendia que os meus pais precisavam dar atenção a todos, traz toda a cura e libertação que precisa o Senhor Jesus. Volta na minha história, Jesus, e preenche todo o vazio da minha alma. Preenche com o Teu amor todo o espaço que deveria ter sido preenchido pelos meus pais e que por diversos motivos não o foram. Renova-me no Teu amor, Senhor, e tira toda a magoa que eu ainda possa ter dos meus pais ainda por causa deste período, quando era apenas uma criança. Retira de mim todo o medo, medo do escuro, medo de ficar sozinho, medo de ser abandonado, medo dos animais, medo das pessoas, medo até mesmo do meu pai, medo da minha mãe, medo dos meus irmãos, e cura-me de todo tipo de medo, Senhor Jesus. Porque o medo me paralisa, e Tu me queres um homem, uma mulher livre. Senhor Jesus, continua a caminhar na minha história, mas lhe peço que segures a minha mão e me ajude a caminhar neste período da minha vida. Pois os anos foram, se passando, e precisei ir enfrentando situações novas que até então eu ainda não tinha vivido. E nesta época, Senhor, eu me senti tão tímido, tinha medo de sair de casa, de conversar com as pessoas. Vivi situações que me senti constrangido e humilhado, Senhor, por isso peço que me traga toda a cura que preciso. Quando me senti humilhado pelos meus professores no tempo de escola, me senti humilhado pelos meus colegas, por pessoas próximas a mim. Toda marca que eu possa ter vivido em relação a catequista, padres, religiosas, traz ao meu coração a cura completa, Senhor Jesus. Me cura ainda Jesus de todo o medo que tive de falar em público, medo de fracassar, medo das provas na minha escola, e ainda por vezes Jesus, sinto, me preso e paralisado por consequência de tudo isso, mas eu já te louvo e agradeço por tudo que estás fazendo por mim. Quero te agradecer, Senhor Jesus, pela minha mãe. Mesmo se em algum momento da minha vida eu não me senti amado por ela e querido, hoje eu quero liberar o meu perdão a ela, e que entre minha mãe eu possa agora ser derramado todo o seu amor. Quero também pedir perdão à minha mãe, pelas vezes que possa te clá ofendida e ferido o seu coração, pelas vezes que eu a magoei e a decepcionei. Perdão, minha mãe. Quero te louvar e agradecer pelo meu Pai, Senhor Jesus. Peço que o seu amor seja derramado em nossos corações e traga toda a libertação que precisamos. Quero pedir perdão ao meu Pai por todos os desentendimentos que tivemos, quando eu não o compreendi, quando eu o julguei, quando da minha boca saíram palavras duras contra o meu Pai, me perdoa meu Pai no nome de Jesus. E quero também perdoar o meu Pai por todos os desencontros que tivemos, e pelas vezes que não me senti amado por ele. Quando vi meu Pai chegar alcoolizado em casa e agressivo com minha mãe, comigo e meus irmãos. Eu libero agora pela graça do teu amor Jesus todo o perdão ao meu Pai. Eu lhe entrego, Jesus, todos os meus relacionamentos, com meus irmãos, meus avós, tios e tias, primos, amigos e familiares, onde houve qualquer tipo de briga, divisão, disputa, ódio, raiva, inimizades, mal entendidos e todo e qualquer tipo de violência, eu perdoo e libero também o meu perdão. Obrigado, Senhor Jesus, por entrar comigo em minha adolescência e juventude, e reviver comigo momentos tão dolorosos. Purifica pelo poder do teu sangue todo o trauma que eu trago deste período da minha vida. Recebe toda a dor que vivi, que experimentei de pessoas que me eram tão queridas. Toda a magoa, todo o medo, todos os questionamentos que vivi sozinha, toda a dúvida, toda a confusão que trazia dentro de mim. Traz agora ao meu coração uma profunda cura, Jesus, pois em tudo o Senhor estava ao meu lado. Cura a minha mente e as minhas lembranças das vezes que fui ridicularizado pelas pessoas, seja pela minha aparência física, pelo meu modo de falar, pela minha condição financeira, pela minha cor, quando me ofenderam dizendo do meu corpo, do meu peso, da minha altura, da minha idade, dos defeitos físicos que eu trazia, preencho meu coração com o teu amor, pois eu sou único e muito amado por ti do jeito que eu era e sou. Libero o meu perdão a todos os que me ofenderam. Te apresento ainda, Jesus, todos os meus afetos desta época em minha vida, e caminha comigo, me segura em teus braços, pois vivi momentos muito dolorosos, Senhor, mas eu creio que estavas comigo. Apresento-te os meus namoros, as pessoas que gostei e que me relacionei. Mas por vezes, Senhor, estas pessoas me machucaram, mentiram para mim, me rejeitaram e acabei tendo ódio pelo sexo oposto. Mas eu quero agora perdoar estas pessoas. Pelas vezes que fui obrigada a fazer algo que eu não queria, até mesmo a me relacionar sexualmente, Senhor Jesus, e isso me marcou muito, me senti muito ferida. Pelas vezes que sofri abusos sexuais, Jesus, vindo de pessoas na qual eu confiava e que me eram queridas, mas agora no poder do teu nome eu perdoa todas elas. Me faz um homem, uma mulher nova pela força da tua ressurreição. E me ensina a amar e confiar nas pessoas novamente. Traz toda a cura e libertação que preciso, Senhor Jesus, de doenças que tive e me deixaram de cama, afastados das pessoas que eu amava, doenças que me deixaram marcas no meu corpo, na minha mente, na minha lembrança. Ainda trago medo de algumas destas doenças, Senhor Jesus, por isso peço que pelo poder do teu santo nome o Senhor me cure e me liberte deste medos. Vem curando o meu coração de qualquer sentimento que eu vivi de tristeza e solidão, quando tive medo da morte, quando entrei em depressão e quis me isolar de tudo e de todos. Quando perdi pessoas queridas de maneira trágica, por toda dor, preencho o meu coração com o teu amor, Senhor. Só posso agora pedir perdão a ti também, Senhor Jesus, por não ter te amado antes, por não ter ido ao teu encontro antes, mas pelo contrário, quantas vezes te culpei pelas desgraças na minha vida, quantas vezes briguei contigo por achar que tu eras o culpado. Misericórdia de mim, Senhor, piedade, pelas vezes que ainda hoje passam pensamentos de dúvidas em minha cabeça, dúvidas do teu amor, do teu cuidado. Perdoa-me também pelas vezes que desejei morrer, desejei o suicídio, fui vingativo com as pessoas, pelas vezes que não rezei e que julguei a tua igreja, os padres, os bispos, os religiosos, cura, me destas dores e me dê o seu perdão, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pela minha vida, porque ela é um dom, obrigado porque o Senhor esteve sempre comigo e jamais me abandonou. Obrigado por reviver cada momento da minha vida comigo novamente e fazer que eu enxergue e entenda que sou um filha muito amada. Obrigado por toda a cura e libertação que o Senhor trouxe às minhas emoções, aos meus sentimentos, às minhas lembranças. Obrigado por me preencher com o seu amor. Faz de mim um homem novo, uma mulher nova. Derrama sobre mim o seu Espírito Santo e faz de mim uma nova criatura. Eu creio que a partir de hoje serei um homem novo, uma mulher nova, porque sei que fui curado e liberto pelo teu amor, obrigado Senhor Jesus. Depositamos no coração de Jesus o nosso sofrimento? Você que precisa de conforto, precisa deste consolo, precisa deste abraço de Deus, coloque-se na presença de Jesus e vai falando com Ele. Meu Jesus, esme aqui, esme aqui Senhor, com as minhas dores, com as minhas falhas, com a minha pequenez, e esme aqui diante de te pedindo a tua misericórdia, o teu amor nesta manhã de graça, manhã de bênção. Podemos pedir os milagres de Jesus em nossa vida, juntos num só coração, pedir a nosso Senhor que realiza milagres dentro da nossa casa, no seio da nossa família, que a graça de Deus venha ao nosso encontro, transformar a nossa vida, transformar os nossos corações. Amém. Bom dia a todos.